O campeonato nacional de rallies regressou à atividade, manteve-se o asfalto que se iniciou no Rally da Madeira e algum tempo depois, depois das férias que o campeonato costuma ter na altura do verão, agosto e setembro, realizou-se o Rally Rota do Vidro. Na Rota do Vidro, Miguel Campos e Carlos Magalhães poderam comemorar a vitória virtual em termos de campeonato e agora aqui, na oitava prova, o Rally Cazim de Espinho, uma organização do Estrela e Vigrosa Sport, foi a vez da Peugeot poder também comemorar o campeonato de marcas. Este Rally é disputado nesta zona, a zona de Aroca e Valdecâmbra, desde sensivelmente 1993, até aí este Rally era corrido na zona de Chaves, o Rally do Altambe. A prova começou logo na sexta-feira, dia 11 de outubro, foi um fim de tarde marcado por chuva e por alguma instabilidade atmosférica, que levou a que os pneus assumissem um plano de protagonismo em termos de classificação. Miguel Campos e Carlos Magalhães foram claramente os mais rápidos, eles fizeram uma escolha correta de pneus e além disso foram também de facto rápidos na estrada e isso permitiu-lhes uma vantagem de 53,8 segundos face aos segundos classificados. Os homens da forma, Rui Madeira e Fernando Prata. Madeira e Prata também se queixavam que não tinham o carro nas melhores condições em termos de afinações o que lhes iria prejudicar ligeiramente mais ainda o andamento. Na terceira classificação, José Pedro Fontes e Nuno Rodrigues da Silva eram os mais rápidos em termos de duas rodas motrizes eles que conseguiam uma escolha de pneus muito boa, no entanto é claro que nestas condições os duas rodas motrizes não são sequer páreo para os quatro rodas motrizes como é o caso dos WRC que estavam nas duas primeiras posições. Armindo Aroujo e Miguel Ramalho andavam um pouco mais atrás, 2 minutos e 41 ou seja, quase mais 30 segundos do que José Pedro Fontes e Nuno Rodrigues da Silva e por sua vez os homens da Citroën batiam Vítor Lopes e José Janela por uma margem também da ordem dos 30 segundos ou seja, logo nos três primeiros troços do rali quase tudo se decidia. As forças, apesar de ficarem escalonadas de acordo com esta classificação era certo também que ainda muito o rali havia para correr e havia também algumas surpresas que estavam guardadas para os homens que participavam nesta prova. Vítor Lopes e José Janela encerravam-se em um grupo dos cinco da frente. A classificação, Miguel Campos e Carlos Magalhães comandavam lá mais atrás Rui Madeira, Fernando Prata, José Pedro Fontes e Nuno Rodrigues da Silva. Armindo Aroujo e Miguel Ramalho, Vítor Lopes e José Janela encerravam o grupo dos cinco da frente. André Dias e Henrique Dias eram os mais rápidos entre o troféu Citroën Sactos Horácio Franco e Tiago Azevedo os mais rápidos no agrupamento de produção. José Sampaio e Pedro Barbosa eram os mais rápidos do troféu Fiat Ponto de Rallyes. Sábado de manhã bem cedo, os concorrentes partiram de Espinho com destino a Valdecâmbra. Ainda faltam alguns quilómetros para acabar, mas é claro que a nossa vantagem de ontem faz com que hoje possamos andar mais à vontade e gerir a vantagem em relação ao Rui Madeira. Realmente as coisas não descobriram bem no segundo troço, era um troço bastante grande e obviamente que a defesa foi muito grande. Talvez o facto de nunca ter feito este troço, nunca fiz este troço neste sentido, não sei. Penso que as notas não estavam muito adaptadas ao estado do piso também. De qualquer forma temos de estar conscientes dessa dificuldade. Para gerir temos de andar sempre ao ataque, com estas condições é muito fácil cometer um erro ou um erro de condução, um erro de pneus e portanto nós vamos ter de andar sempre depressa para não perder a concentração e gostar muito de ganhar este Rally e portanto vamos andar o máximo que pudermos. Nós estamos a andar com muita cautela. Ontem foi um dia muito difícil, hoje felizmente o tempo acho que vai estar melhor, mas nós estamos concentrados só no Grupo N, só pensar em Grupo N, não arriscar nada, porque como disseste, foi uma situação extremamente desagradável para mim e para a minha equipa e portanto nós temos é que terminar e obviamente somar pontos para o objetivo se concretizar. Bem, e na estrada já no segundo dia Miguel Campos e Carlos Magalhães mais não fizeram do que confirmar as indicações que já tinham dado na sexta-feira. Campos e Magalhães faziam uma prova sem subsaltos e nos primeiros troços da manhã dilatavam a vantagem que já tinham conseguido na sexta-feira. No sábado os pisos estavam já mais secos, mas na segunda-feira. Nem tudo era fácil, é verdade. Principalmente na classificativa da Freita havia ainda algum nevoeiro que levava a que alguns concorrentes optassem por um ou outro andamento um pouco mais cauteloso. Era o caso de Miguel Campos e Carlos Magalhães que com quase um minuto de vantagem conquistado no primeiro dia não precisavam de esforçar demasiado para ganharem esta prova. A vantagem conquistada na sexta-feira permitia-lhes realizar assim uma manhã sem subsaltos, optando por um andamento mais defensivo e muitas vezes mais até virado para o espetáculo do que propriamente para a rapidez. Rui Madeira e Fernando Prata é que tinham que ser rápidos se não queriam ficar com uma desvantagem que fosse irremediável até ao final do rali. Na primeira classificativa do dia atacavam, mas definitivamente a sorte não quer nada com os homens da fora. Pelo caminho numa curva encontravam uma pedra um pouco mais levantada que levava a que batessem com a parte inferior do cárter e assim viriam a ter que desistir devido ao cárter partido. Neste momento já Rui Madeira e Fernando Prata tinham pressentido que a pressão de óleo não estaria nas melhores condições e eles ainda iriam tentar na classificativa seguinte, mas era já demasiado tarde. A sorte definitivamente este ano não quer nada com eles. Mas pouca sorte tinham também estes homens. Eles estavam na terceira posição, estavam a comandar com a vontade as duas rodas motrizes, mas também eles iriam encontrar a mesma pedra pelo caminho. José Pedro Fontes e Nuno Rodrigues da Silva tinham também um abandono prematuro neste rali. motivo, tal como Rui Madeira e Fernando Prata, cárter partido. A partir daí o caminho ficava aberto para que Armíndoros e Miguel Ramalho ascendessem até à segunda posição. A partir daí eles passavam a dominar o agrupamento das duas rodas motrizes, se bem que também eles chegassem a dar uma violenta pancada por baixo que viria a motivar alguma mão de obra por parte dos mecânicos da Citroën, se bem que o carro não tenha sofrido qualquer tipo de dano. Em termos de duas rodas motrizes, também já Armindo Araújo e Miguel Ramalho tinha uma vantagem considerável sobre os seus adversários, mas por sua vez eles também nada poderiam fazer para bater o pé a Miguel Campos e Carlos Magalhães. No final de manhã de sábado, a desvantagem dos segundos classificados face aos primeiros era de 4 minutos e 55. Era uma luta titânica por parte dos pequenos Fórmula 2, ou melhor, dos pequenos Fórmula 3 para os grandes WRC. Nesta altura também já Armindo Araújo e Miguel Ramalho faziam ou adotavam um andamento mais defensivo, pois a vantagem que tinham sobre Vitor Lopes e José Janela era quase de 2 minutos. 1 minuto e 40 segundos era o tempo que Vitor Lopes e José Janela tinham perdido para os homens da Citroën durante a manhã de sábado. Na Fiat, nesta altura, era mais importante manter os pontos preciosos em termos de campeonato e assim ainda manterem aberto a possibilidade de se lutarem ou de lutarem pelo campeonato. Vitor Lopes e José Janela rodavam assim na terceira posição e eram certamente espectadores atentos da prova de Armindo Araújo e Miguel Ramalho, pois caso algo de mal acontecesse aos homens do Citroën, eram eles quem mais iria lucrar. Tiveram o início de prova bastante atribulado, com problemas elétricos, na sexta-feira. Sábado o carro esteve um pouco melhor, mas isso não chegava para que pudessem ir um pouco mais além do que na terceira posição. Em termos de classificação geral, Vitor Lopes e José Janela também não estavam propriamente pressionados nesta altura, pois os quartos classificados eram justamente Horácio Franco e Tiago Azevedo, que estavam a cerca de um minuto e meio, mais de um minuto e meio também, nos homens do Fiat. Horácio Franco e Tiago Azevedo, que apareceram nesta prova com o Mitsubishi Lancer de evolução 6, pois o evolução 7, que utilizaram até ao rally da Rota do Vidro, não estava ainda recuperado, depois do pequeno acidente que tiveram há 15 dias atrás e que motivava que o carro ainda não estivesse pronto. Em termos de agrupamento de produção, Carlos Fulgencio e Rui Rosa eram os segundos classificados, eles estavam no quinto lugar da geral, cerca de um minuto e vinte de Horácio Franco e Tiago Azevedo. E com o final da manhã, confirmava-se a desistência de Rui Madeira, que entretanto jogava a assistência. Numa direita média, conforme, era um pouquinho longa, quando eu vou fechar a trajetória, apanhámos uma pedra, bateu no cárter, estava no meio da estrada e pronto, e o carro no final do troço começou a falhar, começou a ficar sem óleo, digamos que parado, o cárter ficou danificado. Em termos de classificação, Miguel Campos e Carlos Magalhães lideravam, Hermindo Aruz e Miguel Ramalho eram os segundos, a 4 minutos 55,70 segundos, Vítor Lopes e José Janela estavam na terceira posição. Horácio Franco e Tiago Azevedo comandavam em termos de agrupamento de produção, com Carlos Fulgencio e Rui Rosa na segunda posição.